O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O que é? O que? O que? O que? O que? O? O que? O que? O? O? O que? O? 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 Cuidado, comenta pai. Và ta co hơn. Herrn br checked in, я тебеное маю вам вам его, а я расскажу вам 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 вамά. Н áreas brilliant. E então, a gente vai falar que, basicamente, ele vai falar que a gente vai saber que é isso que não vai acontecer. Então, eu não vou dizer a gente vai falar. Então, eu vou falar que é o problema, mas eu vou falar pessoalmente. Porque, se você não pode ver se esse problema, eu vou fazer isso porque eu vou falar de vocês. Eu vou falar de vocês. Só que eu tenho errado com... Mas por nós vamos usar as coisas que estão usados... Porque eu não posso dizer que esse conhecimento não tem, então eu entendo as pessoas que não tem informações... Então, eles vão pegar uma equação que eles vão pegar e que ele vai literário, eles podem entrar na outra parte... Quando vocês vão olhar o grupo, estão vendo que eles vão receber alguns dois vídeos... Eu tenho uma equação de vocês que vocês estão fazendo uma pessoa que estão nos comentários mortes... hoje não se for, não se for comentando alguma coisa que seja eu quero comentar alguma coisa para me deixar ainda hype e fós paus juntos eu não sei a gente hoje eu quero fazer eu quero que você não é e esse digo a gente que diz é o meu nome eu já me digo eu quero dizer porque eu não sei aí você foi um você foi ou uma eu sei eu sei eu sei então eu sei que sabe eu sei eu sei Dizem-se o que o que é que eu consigo ver e naquela hora, isto, temos o que eu preciso ver. Quando esse id-se o que eu consigo ver, eu sou feito e a escola de um outro, eu sei se eu tenho. Então, eu vou dizer-o, eu sou um, a primeira parte é muito bom, então nós nos conhecemos, Assim, o que nós os temos toibles devemos nos comentários. Vamos falar, o que eu sei a nossa coisa muito importante, porque eu digo que eu estou sem dúvida que eu não consegui me dejo dizer. Eu estava tão bem, não enfim, falei eu, tenho que fazer tudo, mas não consegui ter beleza. Então, vamos começar, a gente nos livra. Agora vamos nos livrar, nos livraram a partir daquela semana. ... ... ... se consegue fazer o mesmo mais se consegue fazer as vezes deixe-se para você por aí eu posso passar vocês eu vou conseguir qualquer coisa eu posso escrever e aí Então, vamos lá, vamos lá. Nesse caso, você pode ver se o que você tem que fazer isso né. Então, não, acho que tem um problema, entre eles não tem mais uma opção de todo lado, não se afastar eles fazem problemas, mas as ações de inocente você mesmoreme, mas não tem problema, mesmo assim, o que você tem que a gente odia fazer isso, por exemplo, você deve fazer essa em nome, o que você tem que fazer isso, é que você tem que fazer isso, então, o que você pode fazer isso? eu disse como se virada aqui eu esqueçam ou não eu disse tão aqui é tudo certo o mesmo medication em mim eu disse assim eu disse context DATUA Eu as técnico necessitado então eu seja hum eu sou eu tenho o meu filho as pessoas viram mas enfim masállá é legal o negócio entregoças, ele não é legal mas eu também acho que essa é um amor que precisa de lhe de gênero então a pessoa vai ter um negócio entregoes, dá um negócio entregoes, ok então é uma coisa muito desse tipo diferente, essa é uma coisa muito diferente ok o tempo que eu fiz um negócio à noite que eu quero estar aqui com um pouco mais de lhe de gênero certo, quanto está bem, está lá eu vou estar aqui por aqui, então pelo menos porque eu estou sempre á ação Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e por então a long time for you to use so this needs to go a lot on this part so this needs to be a lot of color portion is coming a screenshot support me and I like it's a kapot trust me but recently yearnice it's a lot of work o que você quer dizer com o que você quer dizer com o que você quer dizer com a gente que tem que ter acesso a alguém que tem que fazer com a gente que tem que ter acesso a vocês então não has comentário que eu não me lembro que eu não vou dizer com a gente que acho que eu estou falando ths e aí eu vou ficar com muito inteira eu vou ficar com a faculdade de qualquer forma para que fosse ainda eu não sei se você volte eu vou ficar com a faculdade eu vou ficar com você eu vou ficar com as bacti quando você tiver a chance se 받 eleira com você vai ficar com skin é isso que vai ficar com a gente vai ficar com nada eu vou ficar com lavando o ficou lindo Olha aqui, como você achei queجite de нандersas Brava para em se Greatest bikers A丈agem com este semistiche, ok?! Este semistiche e este practices tem série de overcoming Aqui dá para comprando a carreira soilção balde aqui que poderia, digamosť Isto adulthood é possívelprintar para tomar o desenho Então esta parte é idiota, mas esta parte é激ada, está kaldendo É linda em sua parte é 큰 choppa, muito fácil a bica e sua obviamente Obrigado por assistir mas você pode deixar o link do ou no nome dele ou qual você pode falar ou seja, devemos ver quantos do linko o site do linko e temos que séries que há o linko você pode deixar o linko então ele acha que temos que aqui logo depois está muito bem também o linko está muito bem aqui a foto está muito bem a foto então é como você entra a foto aqui está pode entrar no principal Eu quero saber, eu quero saber no, eu uso uso mais conlovo porque com tudo isso, eu cigarro mas hoje estamos fazendo isso agora é que as leves, isso deixa ficar decreases então é que o tamanho da mané é oço a salarura tem esse color salarura tem um color E aí, vamos lá. Então, vamos lá, podemos fazer uma pergunta. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora eu vou fazer esse gosto de ter um pouco de bem E agora eu estou falando sobre isso Mas eu estou falando de forma que você está animando a color Eu estou falando assim, eu estou falando de forma de vermelho Mas mostrar-se a forma que você está vendo o colorado Dizemos um pouco de forma de vermelho o 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